Olá meninas, bem-vindos a mais um vídeo. O vídeo de hoje é maquilhagem de verão. Sim, porque eu costumo fazer uma maquilhagem diferente no verão, porque gosto de dar mais ao natural. Eu gosto de ser maquilhagem, porque depois vou-vos mostrar um espaço, não sei como eu já fiz anteriormente. Então, vou passar, portanto, se querem saber como é que eu mostro maquilhagem, fiquem a assistir. Então, eu vou-vos começar a mostrar. Eu não ponho base no verão, porque eu gosto mesmo de andar ao natural. Então, eu uso, pronto, eu não uso assim de tão pouca coisa, mas pronto. Eu começo por usar este corretor, que é da Maybelline, é o Fit Me. Eu acho que ele está a focar, não tenho certeza. É o costume, eu costumo usar sempre este e faço assim. Tenho que ver o espelho. Tenho aqui um espelho para mim, que é para eu conseguir ver. E ponho assim. E corrijo também onde necessito, aqui em cima na testa. Ponho também aqui um bocadinho ao pé do lábio. E estou-me pôr também aqui ao pé do nariz, porque eu costumo criar muitas borbolinhas pequeninas. Então, meto aí para despassar. E depois com a minha Beauty Blender, da Kiko. Eu mostrei esta Beauty Blender no vídeo passado, no look que recebi no meu aniversário. E pronto, ela é assim, um bocadinho roxo. E passo um antepus. Com esta parte, eu faço aqui nestas partes. Aqui se calhar dá mais jeito de passar com esta parte, com esta parte, com o biquinho. E depois, aqui na testa passo também com a parte maior. Acho que assim ainda apanhei o cabelo, não aconteceu. E agora aqui, vou... Este cabelo está horrível. Este cabelo é vermelho, não sei se vocês conseguem ver, se calhar não conseguem ver. Tipo aqui e aqui. Este cabelo é vermelho, porque está bem calor. E se eu fazer conversa com vocês. Depois, vejo, está tudo muito perfeito. Tenho que puxar este espelho para cima, porque... Estão a ver? Não sei se ainda conseguem. Eu não consigo. Não, não, não dá para perceber. Pronto, está ali mesmo. Estão a ver, é porque sem o espelho eu não consigo ver se está bem feito ou não. Estou com o espelho lá em baixo. Ele tem dois lados, mas o lado que dá para ver melhor, que fica mais perto, está assim um bocadinho meio sus. Portanto, tenho que usar um par. Depois uso este bronzer da Essence. Eu também já vos falei uma monta de vezes nele. E ele tem aqui este buraquinho, pequenino. O que quer dizer que eu uso muito mais do meio. Portanto, agora tenho que começar a usar assim das pontas. Passo. E faço como costumo fazer. Passo aqui em baixo. Com o peso do cabelo. Agora deste lado é que eu tenho mesmo que fazer assim alguma coisa ao cabelo. Tipo, puxá-lo assim para a mãe. Isto porque eu tenho feito o risco ao mãe. Então ele agora habituá-se ao risco ao mãe. Não fica como deve ser o risco ao outro, como vocês podem ver. Sabe porquê? Passo também aqui um bocadinho no queixo. Aqui em cima na testa. E passo também assim aqui no nariz. Acho que me entrou um bocadinho pelo nariz. Fez-me confusão. E costumo passar também mais um bocadinho nas bochechas. E depois já está. Depois passo o meu blush, que ainda é o mesmo. É este aqui. Ups, partiu-se. Da Technic. Ele vende-se no Wells, acho que foi aí que os meus pais compraram este. E passo. E faço. E faço. A mesma coisa que fiz com o outro. Assim. Faço. Isto à boca. Um bocadinho. Não. Eu ia tentar falar assim, mas não dá jeito. Como se fosse um pichinho. não? Uhum. E depois inclino para o lado que vou pôr. Por exemplo, vou-me pôr neste lado. Para a boca para aquele. É para as maçãs do rosto ficarem mais definidas. Depois faço. Exatamente a mesma coisa do outro lado. Este blush, como é muito pequeno, me custa muito mais atirar. Por isso é que eu aplico três vezes. Mas apliquem como vocês quiserem, de maneira a que gostem. E pronto. Na cara é isto que eu faço. Agora para passar para os olhos. Eu estou. Tenho utilizado estes primers. Da Urban Decay. Que eu falei hoje nele nas comprinhas do mês de junho. Sim, de junho. Porque eu não fiz de junho. E eu disse que depois falava deles. E eu vou falar agora neste vídeo. Eu tenho andado a adorar. Eu tenho usado o original. Como vocês podem ver. Não dei aqui nada. Porque ele está aqui fora. Está aqui. E eu tenho adorado. Ele dá muito jeito mesmo. Para segurar a sombra. E como eu quero um toque mais natural. Não ponho muito. Estão a ver. Põe só assim. Não sei se vocês conseguem ver. Eu tenho uma próxima. E pronto. É porque eu vejo mal. Portanto. E isto depois eu passo assim nos dois dedos. E ele agora ficou preso. Portanto. Este dá-se não dá. Depois como é que ele não dá para fechar. Agora. Fica uma parte. Em género de crosta. Eu acho que ele acabou. Porque ele já não sei nada. Não está aqui. Não ponho muito. É um conceito que eu. Pelo menos eu não gosto muito. Não é? E agora vou fazer assim. Tenho de pegar outra vez nisto. Para aproximar de mim. E passo assim na própria móvel. O caso que não se nota. Como vocês podem ver. Eu vou aproximar. Só para vocês me ver é melhor. E depois faço exatamente a mesma coisa. No outro olho. Digo qualquer vestígio que eu posso até usar. E depois passo a minha sombra de olhos. que eu tenho usada esta. Da Essence All About Nudes. Que ela é assim. E eu descobri esta paleta de sombras. No meu vídeo. Os meus produtos de maquilhagem. Eu não sabia que eu tinha aqui em casa. Estava numa gaveta escondida. Portanto. Não fazia a mesma ideia. Estava numa gaveta escondida. É para isto. E se vocês quiserem. Eu não sei se ainda há. Na Essence. Mas acho que vai sair agora. Vai desaparecer este mês. É o 01. Que é a Nude. E depois eu com este pincelzinho. Passo nesta sombra aqui. Esta aqui. Esta rosa. A de cima. Esta aqui. Passo. E passo no meu olho. Na minha pálpebra mão. Quero fazer. Aqui isto. Para ver se ficou bem. O meu olho fica assim. Lá vou aproximar mais um bocadinho de vocês. Gostinho de fazer. Ele fica assim. E depois faço exatamente a mesma coisa. E outro olho. Agora vai ser complicado fazer neste olho. Estou-me a ver 2 ou 3 vezes. Estou-me a ver no espelho. Neste espelhinho. Estou-me a ver na câmera. E estou-me a ver no outro espelho que eu tenho no quarto. E pronto. Depois. Tem que ver se ficou bem, não é? Lá vou pegar no espelho outra vez. E agora. Vou pôr este iluminador. Da Essence. Ele é assim. Ele é tipo. Em creme. Estou-me a ver se ele tinha um número ou uma coisinha assim. Mas não tem. Pelos vistos. Estou-me a ver se tem. Porque ele tem aqui esta coisa. Esta parte aqui. Que tapa algumas coisas. Se queria ter. Mas eu não consigo tirar. Por causa das unhas. Porque não consigo pegar como deve ser. Ops. Não. Não deve ter porque está aceitudo. Então eu com o meu dedo. Um qualquer. Eu vou fazer este aqui. Passo assim. O meu dedo fica assim. Não sei se está para notar. Está mais brilhante. Este. E ainda um passo. Assim aqui. Assim. O dedo. Só. Assim. E depois se ainda tiverem. Podem passar neste. E depois eu gosto sempre de limpar. E passar assim. Que é para não ficar com muito. Com muita coisa. Depois passo também. Ponho mais. Porque. Depois também já não dava para os dois. E ponho assim aqui. Para eliminar os meus olhos. E depois volto. A esfregar. E fica assim. E agora vou passar para os lábios. Que eu também gosto. Muito. De uma coisa mais natural. Eu não sei se vocês conseguem ouvir a música. Mas. Há festas aqui na zona. E então. Houve-se tudo. E a festa nem é assim tão perto. Quanto isso. Mas pronto. Eu estou a fazer óbios. Porque fiquei sem bico no lábios. E agora tenho que puxar o espelho outra vez. Eu não consigo perceber que música é que está a dar. Sim. Eu estou a ouvir a música. E estou a tentar perceber o que é que está a dar. Mas não consigo. É mesmo uma borbulha. Só está a sujo. Mas é uma borbulha. E pronto. Os meus lábios ficam assim. E para eles aguentarem mais tempo. Eu ponho. Ah. Eu não disse. Este lip liner é da Essence. Vocês já o conhecem. É o 11. In the Nude. E agora para o meu botão. É este aqui. Da Essence também. É o 05. Cool Nude. E passa só para dar um ar mais bonito. Estava aqui um bocadinho de susto de sombra. Portanto é o que eu estou a tentar limpar. Já está. E pronto. Esta é a minha maquilhagem. Não é uma coisa muito. Muito elaborada. É mesmo. Uma coisa simples. Porque no verão. Eu gosto de andar o mais simples possível. Vocês podem ver. Não tenho quase nada. Pronto. Quase nada. Não é quase nada. Mas pronto. E a minha maquilhagem. Cássia. Vou só aproximar mais um bocadinho. Para vocês verem o meu. Uh. E pronto. E pronto meninas. Esta é a minha maquilhagem. De verão. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Façam like. Subscrevam o canal. Partilhem o canal com os vossos amigos. Familiares. Como sempre. Como eu vos costumo dizer sempre. E... Até ao próximo vídeo. Beijinhos. Tchau. Tchau.